Em Batatais, a forte chuva de ontem à tarde inundou a Avenida 14 de Março. A água invadiu ruas, calçadas e imóveis. Motoristas se arriscaram no trecho que é de grande movimento e um dos principais do município. Testemunhas disseram que a água subiu muito rápido em questão de minutos, pegando todos de surpresa. Apesar do susto, nenhuma ocorrência grave foi registrada.